Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem, aprender a melhorar os traços, fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Por favor, escolha um herói. Onimaru, salve o meu povo dos demônios. É o servir do pai, né, mano? Ó, ele vira um pássaro, literalmente, né? É claro. Ó, um pombo gigante. Isso aí, Saber. Um dia. O que será que ele quis dizer, hein? Bora, bora, bora. Ah, não deu. Pega essa menina, eu viro nela, eu viro nela. Peguei. Hi, hi, hi. Eu fui stunado, não consegui esmaitar tanto, mano. Pô, Saber, eu não sei se é bom em Lima da Selva. Testando, né? Tomando a você já, mano. A vantagem em cima do Harley é imensa, tá ligado? Mas é um Harley também, né? Isso aí, Saber. Mesma coisa. Mesmo um boneco tão roubado, precisa ser uma pessoa muito boa para manuseá-lo. Saber aí, ó. Na mão do pai é muito bom. Ó o malucão aí. Já era. Ele voltou. Esse aqui morre. Caraca, mano. Esse Harley voltou, velho. Eu esqueci que dá para ele voltar na cartola, eu juro para vocês. Tipo, eu esqueci total, tá ligado? Boa. Puta merda, vai dar muito ruim isso aqui, porque o Johnson não está vindo. Ai! Ai! Ai, ele continua aqui, velho. Meu Deus. Caraca, moleque. Se ele for ajudar no bot, ele não vai ser um... uma utilidade muito grande, tá ligado? Ele está no bot, né? Enferrando. Olha aqui. Peguei. Cara, ele voltou, tá ligado? Para dar essa kill para mim. Olha, conseguiu o time, mano. O que esse galinha está falando, mano? O cara está assistindo a minha play e estão para me perder, velho. Que randão, mano. Olha o Cecília, mano. Nossa, não mato. Caraca, leque. Ele fez defesa? Não. Meu amigo. Wolf... Wolf saver, moonton, please. O que tem que estar lutado, meu filho? Você quer ensinar seu pai, cara? Fala aí, mas eu vou deixar vocês explicar, tá ligado? Talvez eu te perdoe e a gente deixe de castigo. Caraca! Caraca, estava rapaziada aqui, hein? Caralho, isso é medo. Vai nele mesmo. Deixa eu chegar sem minha ult. O foda? Alguém vai sentar aí, hein? O foda? É que a ult do Saber não é igual a ult do Ink que eu erro e volta, tá ligado? Volta porra nenhuma. Tem que saber jogar de Saber, tá ligado? Entenderam? Trocar de vida, entenderam? Acho que já coloquei um título assim. Alguém morre nessa brincadeira. Falei. Você também morre. Voltei, vacilão. Voltei. Só não vou ir porque o Johnson está vindo a milhão aqui, tá? Caraca, meu nome é de Jon. Caralho, moleque! O que é isso, mano? Como ele está dentro de mim, mano? Cara, eu poderia ter ido muito bem, tipo, reto, tá ligado aqui. Porra, o cara foi lá pra cima. Eu poderia ter virado pra cá também, tá ligado? Pô, ele foi pro lugar mais... Mas improvável. O lugar que, tipo... Porra. Caralho. Que viagem é essa, velho? Quem ia pegar um tapa, tá ligado? É isso. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho! Caralho! Que chato! Esse tanque é insuportável, cara. Pô, imoral. Olha onde ele está. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Vocês viram isso aí? Eu não cliquei. Tá ligado? Eu não sei como vai ter aquele maluco ali. Porque eu não cliquei. Tipo, eu tomei um petrificar. Eu tomei um tapa. Credo, velho. Ninguém sabe que eu tô aqui. Ninguém sabe que eu tô aqui. Ó. É isso, né, mano? Sobre isso. É isso. Pô, não faz aqui, mano. Pior que eu não faço, rapaziada. Não dá não. Tanque. Olha esse moleque de tanque, mano. Que isso, cara? O cara é imoral de Johnson, velho. Cara, que que foi aquele, meus amigos? Que que foi aquilo? Cara, o bagulho virou no tanque, mano. Pô, o sistema do ML tinha que ser mais esperto, né, velho? Pô, tem um cara que tem 30 mil de HP. Um cara que tem 5 mil. Porra, o tanul de 5 mil, tá ligado? O cara, porra, o tanul de 40 mil de HP, mano. Na moral. Na moral, você morreu. Eu quero o Harley, mano. Eu quero o anão bombado. O anão bombado não, né? O anão magrinho. O que ele é um anão magrinho, né? Ele não é um anão bombado. Eu tenho que esperar um pouquinho pra ultrar aqui alguém. Peguei. Falou. Falou, rapaziada. Olha o Johnson como vem, fi. Vai pegar alguém ali, mano. Ele não vai se chegar enquanto ele não pegar alguém. Que isso, cara. Mortal, gente. Olha o maluco fazendo o Lorde. Não consigo ver o Lorde, meu Deus. Isso aqui já era, mano. Olha esse moleque jogando. Tom Marroncou, namoro. Esse cara. Nossa, eu não consigo. Ele me petrificou. Ah, mano. Otei nele. Sai fora, boneco chato, velho. Temos que parar ele. Parar ele, velho. Acho que já era, rapaziada. O único Clean Wave que tinha morreu. Que era ali. Três segundos pra ult. Acho que eu pego esse Harley, mano. Ah, mano. Já é. Cara, tem que parar de... De jogar de saber, mano. Saber, sei lá, né, mano. É um boneco que a gente... Tem que parar, né, mano. Quando é pra parar, tem que parar, velho. Olha esse Celta de duas portas jogando, mano. Fui atropelado pelo Johnson. E aí, Fox? Nossa, fui atropelado pelo Johnson. Literalmente, cara. Literalmente. Que isso, cara? Pô. Na moral, velho. Tchau, tchau.